O Nesca acompanha, e a Chocolatiga aí. Tamo junto aí com o Emerson Braza, sua lojinha virtual, botando pra rasgar e costurar. Também sou cliente, tamo junto. Abraça. Pra quem não conhece aqui o Grande Chocolat, tem um trabalho aí musical aí na Vila Maria. E assim, não vou nem falar nada, vai pra Toronto aí, conta as dúvidas aí. Vamos lá. O CD lançou o CD também, fala aí, Chocolat. Vamos lançando lá o CD Herança Popular em Toronto, vamos lançar dia 11 de junho, abertura da Copa do Mundo e tamo junto. Fizemos um show junto aqui, foi na onda? Onde foi aquele show que a gente fez lá mesmo? Fizemos aqui na festa do Bairro do Luiz Fernandes, né? Isso, é isso mesmo. E o Emerson é um grande cavacinista, qual admiro, e é meu amigo e meu irmão. E tamo junto. Tamo junto, valeu Chocolat pela entrevista, pelo Maranhão. Acompanha o trabalho dele aí, esse aqui é malandro, hein? Valeu, rapaziada. Valeu, valeu.